Olá pessoal, meu nome é Elisângela Schuze e esse é um vídeo motivacional de dona de casa. Hoje nós vamos arrumar essa cozinha, dar um jeitinho nessa pia, cozinhar nesse fogão, mostrar muitos gatinhos e arrumar a minha sala quarto. Vou dar um topinho nesse banheiro também. Para você que gosta de vídeo de limpeza e organização da casa, vem comigo! Se inscreva no canal! 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 minhas artes, né? Eu achei que ficou bonito. Ai, diz aí o que vocês acharam. Aqui tá o carrinho de Samy, a cama toda arrumada. Hoje coloquei umas onças aqui. Olha o look de Samy, tá aqui brincando com os brinquedinhos dele. Hoje ele tá todo menininho, de azul. Ali tá tudo limpo. O chão tá limpinho, tá tudo cheiroso. Aqui também, ó, tá tudo limpo. Aqui eu já troquei a água dos gatinhos, já coloquei a água limpinha. Aqui na cozinha também, tá tudo limpinho essa parede, tá brilhando. Os arranhadores, o fofinho do taco. A coberta dele eu tô lavando, né? Eu sempre lavo as cobertinhas deles. Aqui os meus paninhos, vocês viram, né? Que eu não passo roupa, gente. Mas os meus paninhos de cozinha... Ai, eu gosto bem lisinho, bem esticadinho. Aqui as passadeirinhas também. O fogão tá limpinho. Aqui também eu limpei tudo. A pia. Não mostrei lavando a louça pra não ficar assim o vídeo muito longo, mas eu limpei a pia toda, inclusive na frente. Agora, olha aqui, já são meio-dia e 15, quase. Eu vou virar aqui pra fazer o encerramento com vocês. Aqui na lavanderia também. Tá tudo limpinho. Eu não falei nada, porque meu vizinho tá aqui na área dele, né? Agora eu vou fazer o encerramento, tá? Agora eu vou fazer o encerramento aqui com vocês. Não vou mostrar o meu almoço, porque eu vou fazer uma rapidez. Bem rapidinho, porque eu estou cansada e com fome. A casa tá toda limpa, graças a Deus. Estou aqui na rede descansando um pouquinho com o Samy, porque não tinha nem um gato pra ficar aqui comigo. Saíu tudo correndo quando eu liguei o celular. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que vocês tenham se motivado de ver a minha faxina aqui em casa. Hoje foi aquele faxinão mesmo. Eu lavei aqui a sala, eu lavei a cozinha, limpei tudo, lavei lá no fundo. Lavei tudo, né, gente? Agora tá parecendo uma gata aqui. A Anastácia, né, Anastácia? Então, esse vídeo eu fiz inspirado na minha amiga Silvia, do canal Silvia Meu Lar, porque ela também fez aquele faxinão na casa dela. Só que a casa dela é maior do que a minha. Nossa, amiga, a gente cansa, né? Mas depois de tudo limpinho, de tudo cheiroso, é aquela satisfação. Então, um beijo grande pra você, viu, minha amiga? Muito obrigada por ter me motivado a fazer esse faxinão aqui na minha casa, tá? E eu espero que vocês também tenham se motivado. Então, uma excelente semana pra vocês, que Deus abençoe todo mundo, um beijão no coraçãozinho, e até a semana que vem, se Deus quiser. Estamos aí com os shorts, tá? Eu tô fazendo um shorts por dia, aqui pro canal. Se você gosta de ver os gatinhos, vai lá no shorts, entra na aba shorts e assiste pra me dar aquela força, tá bom? Agora sim é tchau! Tchau! Tchau!